O Mr. Adam Steakhouse, o espaço gastronómico mais recente e moderno de Newark. Experimente as carnes selecionadas do Mr. Adam Steakhouse. Garantimos o melhor sabor e frescura. Sela de bar atriente e variado. Carta de vinhos cuidada e uma vasta seleção de cervejas nacionais importadas. Sirva-se a si próprio. Bar desportivo onde pode ver e vibrar. Mr. Adam Steakhouse. Grelhados.